Em virtude do tempo Quem pensou em passar o final de semana Deitado na areia de Copacabona também se enganou É, quem pensou no pagode do para Quem pode já viu que não pode Ficou na saudade e o tempo fechou Bem cedo a nuviou O céu escureceu O dia se zangou Então choveu Choveu Temporal baixou E a cidade se alagou Temporal baixou É a cidade se alagou Em virtude do tempo Hoje não há luz de pau Tem uma chuva de vento Me leva pra ver onde o sol O que se vai fazer Na tarde sem lazer Uma noite tão feia E eu esperei lua cheia E eu esperei lua cheia Quem pensou em passar o final de semana Deitado na areia de Copacabona também se enganou É, quem pensou no pagode do para Quem pode já viu que não pode Ficou na saudade e o tempo fechou Bem cedo a nuviou O céu escureceu O dia se zangou Então choveu Chuveu Temporal baixou É a cidade se alagou Temporal baixou É a cidade se alagou Em virtude do tempo Em virtude do tempo Hoje não há futebol Tem uma chuva de vento Me levou pra ver onde o sol O que se vai fazer Na tarde sem lazer Uma noite tão feia E eu esperei lua cheia E eu esperei lua cheia Quem pensou em passar o final de semana Deitado na areia de Copacabona também se enganou É, quem pensou no pagode do para Quem pode já viu que não pode Ficou na saudade e o tempo fechou Bem cedo a nuviou O céu escureceu O dia se zangou Então choveu Chuveu Temporal baixou E a cidade se alagou Temporal baixou Temporal baixou E a cidade se alagou Temporal baixou Temporal baixou Temporal baixou Temporal baixou Temporal baixou